Bom dia pessoal, então, fazendo mais um videozinho aqui com vocês, mostrar pra vocês aqui, ó, meu cachorrinho Cheats, o nome dele é Toddinho, ele é bem elevado, ó, gosta de brincar, bagunceiro, ó, adoro uma bagunça. Esse é o Toddinho, ó, então, gente, só vim mostrar meu cachorrinho pra vocês, ganhei de presente do maridão, e ele é uma companhia também excelente, gente, distrai demais a gente, então, é isso aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu joinha, comenta aí se você tem algum bichinho de estimação, um cachorrinho, deixa nos comentários, tá bom? Um forte abraço aí pra vocês, fique com Deus. Até o próximo vídeo.